No que depender da 36, velho, do Donizete, meu amigo, ele não vai comer carne de paca nem aqui e nem lá na bachada da Ego, viu? Porque eu vou te dizer, essas espingardas, velho, tudo amarrada de liga, de câmara, de bicicleta, da ponta do cano até na coronha, meu amigo, isso não vale nada. É verdade, meu parceiro, além do mais, quando dá um tiro, meu amigo, ninguém sabe nem pra onde vai, pega nas varas, pega nas guarumãs, o tiro pega em qualquer lugar, menos na caça. Eu concordo plenamente com vocês, vem uns caçador, vem aqui pro mato desarreitado que eu vou falar pra vocês, viu? Essas espingardas, velho, tudo amarrada de liga, tudo torta, rapaz, é só pra espantar nós, é só pra pelar a paca mesmo, porque pegar tá difícil, viu? E o Donizete com a 36 velha dele, meu amigo.